E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de deserto, vamos com tudo aqui nessa nossa gameplayzinha aí galera Eu fiquei mais ou menos jogando esse jogo aqui, mas agora no final de semana vai ser top, tá? A gente vai dar uma farmada violenta aqui, vamos lá galera, vamos lá, brota o like de vocês aí pra dar aquela moral, né? Vamos lá, zumbi, surve, deixa nos comentários quem ainda tá jogando esse jogo, eu tô curtindo demais, tá? O jogo tá no começo, beleza? Beleza? Galera, é o seguinte, eu nunca consigo pegar essa área aqui cara, estação militar cara, nunca consigo pegar ela, ó, duas horas cara Vou botar meu relógio pra despertar, pra ver se eu consigo, ó, duas horas pra chegar aqui, pra ver se eu consigo invadir aqui, eu não consigo, tá galera? Então o que eu vou fazer aqui galera? Eu vou fazer uma, aqui ó, tá vendo a sua parada aqui, ó, deixa nos comentários vocês já conseguiram ver aqui, ó Preciso de uma permissão de trabalho, normal, como é que a gente consegue essa parada aqui? Vocês que tão mais experientes jogando direto aí, deixando nos comentários, beleza? Vamos invadir essa parada aqui galera, área de mineração arruída, nível 3, beleza? Vamos invadir aqui, vamos ver o que que tem nessa parada aqui, tem bagulho aqui, é carne de pescoço, se eu não, tá? Vou botar um correio aqui, beleza? Eu tô com esses equipamentos aqui galera, ó, cadê? Deixa eu mostrar minha mochila aqui, ó Caraca, que porra, hein, tuba? Cadê? Ah, não é porque eu tô indo pra lá, não dá pra ver? E eu acho que não dá, tá vendo aí galera? Não dá pra ver, deixa eu ver se tá no nível... Tá no ultra, tá no ultra, show de bola Vamos entrar aqui, vamos ficar atentos aí, porque a gente não pode dar mole, né galera? Não pode dar mole pra morrer aqui, que aqui é a área bolada É uns... Tem que ter mais experiência um pouquinho no jogo, né cara? Tem que ter uns itens mais carne de pescoço e vamos que vamos Ó, chegamos aí, ó Estratégia aí galera, a estratégia da beirada Vai pegando aqui os itenzinhos aqui, vamos de boa Pra gente pôr, ó, já tá vindo dois galera, já tá vindo dois, beleza? Show, três Rapaz, tirando onze de dano Ah, já era galera, eles tão muito apelão Tão muito apelão mesmo Olha isso cara Que isso, não para de cuspir malandro, olha isso Caraca, cuspiu de novo, safado, morre Ha, 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 moleque O bichinho em carne de pescoço, cara Aí não dá pra pegar, isso que é ruim, cara Isso que é ruim Eu não consegui programar aqui pra pegar direto, beleza? Mas vamos lá, vamos comer aí, vamos ficar sem Show de bola Depois a gente vai ficar full aqui, tá galera? O fato é que eles vieram os três de uma vez E não pararam de cuspir, cara Eu tô sentindo esse joguinho, ele é mais Ó, vem outro ali, cara Vem outro ali, um boladão aqui, ó E é o gordão, galera É o gordão, tira trinta aí de dano aí Nossa arma é poderosa mesmo, beleza? Pelo menos Ó galera Vai pular sem braço Vai pular sem braço Pra ficar ligeiro e esperto, beleza? Sacudimos ele Rapaz, que porra, que susto, galera Que susto que esse ursão deu, mano Na moral Levei um susto mesmo, cara Vamos lá, nosso facão Será que a gente com esse facão aqui A gente consegue limpar tudo, galera? Vamos lá na volta olímpica lá Beleza, show Ó, vai cuspir Show Mete o pé Ah, dei mole Que merda, mano O bicho tá inteligente demais, cara Ih, aqui Pega ele Show Pega ele aí, ó Pega aí, ó Show Caraca, ele tá Tá pegando a vida Ah, moleque Levou nossa cenoura toda aqui, cara Levou nossa cenoura toda aqui Beleza, show Vamos ver aqui Que tem É Pra gente pegar dele aí, ó Show Tem esse colete aqui Pra gente poder equipar Mochila também Pra gente poder equipar Show de bola Isso aí Agora ficou top, galera Agora ficou top Isso aqui que tira quanto de 22? 22 de dano Vou equipar Vou guardar o facão Beleza Agora ficou top, galera Agora o tubarão tá na Ha, 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 moleque Tá na brincadeira Vamos pegando aqui esses itens todinho aqui Vamos farmando tudo que tem direito Beleza, galera? Apesar que a gente já tá sujo, cara A gente já tá sujo aqui, ó Gordão de novo Show Tirando seis Ai, quase que ele pega, galera Quase que ele pega com o pulo Beleza Rapaz Mete o pé Moleque Caraca Tá doendo O jogo tá top demais, cara O jogo tá top demais Beleza Show de bola Olha isso Mete o pé Boa, garoto Mais duas aqui A gente já era Na perninha dele Pra ficar esperto Ô, rapaz Ô, moleque Eu vi um bagulho tremendo na tela Big One, malandro É igualzinho Big One, cara Vocês viram isso? Quase que eu morro, cara Quase que eu morro, aí Caixa humanitária Vamos lá nessa parada aqui Ainda bem que chegou essa parada pra gente aqui Vamos meter um correr aqui Show de bola O Big One apareceu lá, né, galera Rapaz Vocês viram isso, cara Aí não aparece a parada da mochila aqui Pra gente poder ver, cara Não aparece Olha aí Quase que eu morro, cara Quase que eu morro aí De bobeira aí Big One, cara Caraca Nem pra mudar o personagem ali, malandro Esse aqui é totalmente last day, cara Tinha que mudar o monstro, né Pelo menos tinha que ter mudado o monstro Mas beleza Vamos lá, vamos lá Caraca Eu senti a tela tremendo aqui, cara Eu corri e saí do menu Senão eu ia morrer lá, cara Pô, a gente tava bem na fita, cara A gente tava bem na fita Vamos lá ver que a gente Vamos meter a atadura aqui Vamos Vamos comer essa carne aqui, ó Duas carnes cruas Beleza 75 Tá bonito E vamos lá, galera Vamos lá Vamos na caixa humanitária aqui, ó Tem as paradas aqui Vamos pegar logo esses bichos aí Que a gente vai poder Pegar item dele, tá Beleza Show de bola Pega tudo aí Vamos lá Tem outra A caixinha tá ali, ó Tá vendo o cuspidu, ó, galera Tá vendo o cuspidu Beleza Show Isso Isso aí, tuba Caraca Não para de cuspir não Malandro Que bichinho puto, cara Que bichinho boladão Ah, não acredito, galera Porra Não acredito que eu ia morrer, cara Beleza Show Sapeca ele Cara A parada tá Quem mais Quem mais Vê o ursão aqui O ursão a gente Mata em duas aqui Show Vamos lá Vamos comer aqui, galera Vamos comer Vamos comer Quase que eu morro Malandro Toda vez agora que eu entrar no menu Vai aparecer essa desgraça Eu tenho que ficar clicando ali Churrasquinho Rapaz Tem muita coisa aqui pra gente, cara Tem muita coisa aqui pra gente Aqui, ó Vamos equipar com isso aqui Vamos jogar arma pra lá Aí tem até uma Vamos comer essas frutinhas aqui, ó, galera Vamos comer essas frutinhas aqui Deixa eu ver o que eu jogo Jogar esse pra lá Fora Vamos beber uma água aqui Show de bola Madeira É A gente pode deixar aqui É A gente pode deixar Vamos deixar no corpo Ah, moleque Vem Vem Beleza Show Mais um aqui, ó, galera Boa Caraca, os boots estão vindo com violência pra cima do tuba, cara Isso aqui é o que? Faquinha de 10 Ah, não ferra, parceiro Faquinha de 10, não Vamos equipar aqui, ó Vamos deixar logo essa bota aqui Vou deixar essa outra bota aqui Isso aqui não Isso aqui a gente pega Vamos ver Tava sem, ó A calça a gente deixa essa daqui mesmo Bota Isso aqui eu vou levar, tá? Isso aqui eu vou levar Isso aqui Pera aí Show A gente tem que comer uma paradinha aqui, né? Vamos usar isso aqui Vamos usar essa carne aqui Show Beleza, rapaz Vamos usar o espetinho aqui também Agora completou 100, galera Agora completou 100 O que que eu vou fazer aqui? Outro, outro, outro Beleza, show A gente tá dando mais dano nele Caraca, moleque Olha quantos boots Aí não, parceiro Aí não Aí é zoeira demais Vamos ver aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos equipar essa parada aqui Eu não tenho nada de bom aqui nele não, cara Vou deletar essas paradas aqui Vamos deletar Os boots vêm com violência, cara É muito boot Vamos lá Vamos deletar essas paradas aqui Vira que aí não vai atrapalhar a gente, tá, galera? Não vai atrapalhar a gente Beleza? Vamos ver Isso aqui a gente pega Beleza Show Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Pega isso aqui De derra não Pega isso aqui Pega isso aqui Isso aqui também A gente pega e elimina, né? Elimina essas paradas aqui Pelo menos não atrapalha a gente Esse que é o grande detalhe da parada Valeu? Tem mais ali pra gente poder pegar, ó Ó, ó, galera, ó Tem mais Tem mais aqui pra gente poder pegar aqui A batata a gente Tem que equipar Botar a batata ali, galera Tem que botar a batata ali Isso O garoto Aí sim, ó Joga isso pra cá Joga isso Não vou pegar madeira não, cara Vou jogar essa parada aqui, ó Isso aí Corda Beleza Tá bonito Joga essa pedra pra lá Abrimos mais um espaço aqui Show de bola Rapaz Beleza Show Já era Capotou, parceiro Capotou Que porra é aquela ali, malandro Charuto, malandro Charuto, cara Charuto Olha isso A metade do charuto, cara Ah, moleque Aí é top demais Vamos na caixa, cara Vamos na caixa Que já matamos geral Vamos na caixa aqui Vamos ver o que tem de bom Aqui nessa caixa aqui, cara A gente vai encerrar nosso vídeo aí Porque eu acho que Foi da hora, hein, galera Foi da hora, hein Não foi ruim não, hein Caraca, mano Olha isso Show de bola Show de bola Vou deixar essa parada aqui Vou pegar isso Vou deixar a corda aqui Vou deixar essa parada aqui Pega a fita Pega tijolão Boladão É bloco, né Caraca O que que eu vou deixar aqui, cara Vou deixar essa aqui Vou pegar essa aqui Vou deixar a fita aqui Vou pegar essa aqui Essas paradas aqui são as mais importantes, galera Essas paradas aqui são as mais importantes Vamos voltar pra nossa base lá Entendeu? Depois eu vou voltar aqui Pode ser que eu volte aqui, né Pode ser uma boa voltar aqui, né Rapaz, o jogo tá O jogo é difícil, cara O jogo é difícil Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Vou encerrar o vídeo aqui, valeu Toma aqui na caixa de ajuda aí Tomo junto, galera Um abração Vai dando dica aí nos comentários, valeu Final de semana eu consigo ver os comentários de boa Eu gostaria muito de agradecer vocês aí E pedir mil desculpas por não conseguir responder, tá, galera Porque eu trabalho Quem tá no canal há bastante tempo Sabe que eu trabalho de manhã até de noite Chego de noite e tarde pra poder gravar E eu não consigo assistir as vídeos Os comentários sempre que eu tenho de vocês, valeu Tomo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau